Joel, qual é a terceira dia com auesta? Eu só peço aqui instalado depois. Oh, não! Ah, ele corre lá. Umaей letra! Vamos lá filmar? Fatuna! O que é isso? Obrigado. A sua morte foi por amor a nós. Foi por amor a nós. Por isso, esperemos ansiosamente celebrar o sábado da ressurreição. Esperamos ansiosamente a salvação de Jesus. A ressurreição do Senhor. Façamos esse instante de silêncio.